Em Goiás, ela foi encontrada pela polícia em Sobradinha, mas o motorista continua desaparecido. Isso é um mistério muito grande. Quem vai trazer os detalhes disso tudo é meu querido Tatuzinho, que já tá aqui com a gente. Tatu, que história é essa, meu irmão? É com você. Pois é, Fred. Tarde pra você mais uma vez. A todo mundo acompanhando o Balanço Geral, agora no horário do almoço. Fred, é um verdadeiro mistério estar por trás desta carreta roubada, segundo informações, a última vez que o GPS da empresa localizou ela, foi passando por Valparaíso de Goiás, onde nós estamos aqui bem pertinho, nós estamos na cidade ocidental. A carreta foi vista pela parte da manhã, mas só que logo em seguida, a empresa, por meio do rastreador, do GPS, localizou essa carreta, ela deixada, abandonada, às margens da BR, da rodovia 020, ali em Sobradinho, próximo ao condomínio Nova Colina. Ali de imediato, Fred, a polícia militar foi acionada, a polícia rodoviária federal, que assim que chegar no local, depararam só com uma carreta. Ou seja, ela estava sem a carga. Por que das informações, Fred? Segundo relatos e informações, essa carreta, ela saiu no começo da semana, com o motorista, lá do estado do Paraná, e tinha como destino carregada de feijão, o estado da Bahia. E ali, ao passar por Valparaíso, segundo informações, a carreta foi abandonada em Sobradinho, mas até agora, Fred, esse é o mistério. Até agora, o motorista, o caminhoneiro, não foi encontrado, não foi localizado. A família desse rapaz, desse motorista, Fred, está desesperada. Só para confirmar aqui, Fred, o nome dele é José Leandro Fontoura. José Leandro Fontoura, que até agora, desde ontem, até mesmo quando a carreta foi encontrada, às seis horas da tarde, em Sobradinho, não deu mais notícias e informações para parentes, amigos e conhecidos. Mas, principalmente, Fred, a esposa deste caminhoneiro, que está desesperada, porque a esposa tem três filhos com José Leandro Fontoura, e até agora, nada de formação. A polícia militar, Fred, em conjunto com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, assim que localizaram o veículo, encaminharam esse veículo, que foi apreendido para o pátio ali da 13ª Delegacia da cidade de Sobradinho, que está, junto com, lógico, outras forças de segurança, investigando para descobrir o que, de fato, aconteceu, como se deu esse roubo, e, principalmente, agora, é uma grande ajuda, que, inclusive, nós, aqui, nessa grande audiência do Bala Geral, a gente pode fazer. É onde está o motorista José Leandro Fontoura, ele que desapareceu de forma misteriosa após o roubo da carga, né? Porque, na verdade, a carreta foi encontrada, Fred, mas a carga de feijão não foi encontrada. Ou seja, essa carga de feijão, que saiu lá do estado do Paraná e tinha existido no Bahia, também foi roubada. Fred? Cara, pois é, e um caminhãozão gigante ali, né? Pelo que eu vi, é um bitrem, cara, é um bitrem. Infelizmente, esse motorista não foi encontrado e várias coisas vão passando aqui na minha cabeça. Eu tenho medo desse cara estar amarrado. Olha lá, olha lá o caminhãozão. Eu tenho medo desse cara estar amarrado em algum lugar por aí, terem deixado ele no meio do mato por aí. A foto dele é essa, José Leandro é o nome dele. Se vocês tiverem alguma informação, inclusive a galera da área rural aqui de perto, que estiver vendo a gente, diz que é o 97. Vocês viram alguém andar aí perambulando? Ou alguém que vocês não saibam que é aí da região? Pode ser, inclusive aqui o José Leandro, a juja polícia no 97. Eu fico assim, indignado com um negócio desse. Quer levar a carga? Leva, pô. Quer levar a carga? Leva. Deixa o cara embora. Deixa o cara embora. Na situação dessa aí, eu tenho certeza que ele está mais preocupado com a vida dele do que com a carga que ele carrega. E dessa feita, como o Tatuzinho falou pra gente, uma carga de feijão, né? Uma grande carga de feijão. Mas que não vale a vida dele. Tomara que ele esteja vivo, nós vamos continuar, inclusive aí nesse caso, e trazer detalhes pra vocês quando chegar, tá bom?